Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos ouvir o pronunciamento do Dr. Luiz Felipe Danel sobre a situação de Giovanni Augusto. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Boa tarde a todos. O atleta Giovanni Augusto, próximo ao final do primeiro tempo, numa disputa de bola, sofreu um trauma na região do tórax. Foi atendido imediatamente pelo departamento médico do clube, Dr. Marcelo Cortes e Dr. Fernando Filho. E foi visto a necessidade de encaminhamento para uma emergência médica devido ao quadro torácico dele. O atleta foi atendido, realizou exames de imagem, tomografia e raio-x, que constataram uma fratura e um pneu motórico, que é a presença de uma quantidade de ar na cavidade torácica, o que faz com que o pulmão entre em colapso e possa causar dificuldade respiratória. O atleta foi internado, foi submetido a uma drenagem torácica ainda na noite de ontem. A noite de ontem ele passou na UTI, evoluindo de forma satisfatória. Hoje o departamento médico do clube já passou também no Hospital São Rafael, o atleta já se encontra no apartamento. Melhor da dor, já conseguiam caminhar pelo corredor. E agora a gente programar o tempo de recuperação, né? O jogador deve permanecer internado em torno de 48 a 72 horas, observando essa questão da dor, observando a função respiratória e a previsão de retorno aos trabalhos normais em torno de seis a oito semanas. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo.